Glória a Deus, eu salto na igreja e na paz do Senhor, amém? Estamos felizes pela segunda vez de estarmos aqui na trilha evangélica. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para nós nesta noite. Tenho certeza que Deus já está se manifestando com a sua glória através dos louvores e de tudo que tem se falado neste ano de hoje. Eu quero adorar o Senhor com um louvor chamado Casa Lugar de Vida. A nossa família tem sido massacrada, a nossa família tem sido destruída, mas Deus conta comigo e com você para levantarmos a bandeira da nossa família. A nossa família é tudo para nós, a nossa família foi Deus que nos deu. Então, ele conta, querido, comigo e contigo, que nós possamos ser guerreiros, que nós possamos se levantar e dizer, Senhor, a minha casa é Tu, Jesus, que meira. Aleluia! Vamos adorar o Senhor Jesus. Pode soltar. Glória a Jesus. Casa é um lugar de vida, casa é um lugar de paz. Na minha casa, na minha casa, na minha fila, há sempre que ganharás. Casa é um lugar de vida, casa é um lugar de amor. Casa é um lugar de vida, casa é um lugar de amor. Venha ao meu reino, sou em minha casa, Senhor, Para sempre que ganharás, pra sempre que ganharás. E a minha casa está autorizada Vou esperar E a minha casa está autorizada Que na Tua casa está prosperidade e alegria Que na Tua casa está prosperidade e da presença Que na Tua casa está liberdade e da presença do Espírito de Deus Aleluia Casa é um lugar divino Casa é um lugar de paz Na minha casa, na minha vida Nasce ninguém a mais Casa é um lugar de cura Casa é um lugar de cura Vem ao vermelho Sobre minha casa, Senhor Casa é um lugar de cura Casa é um lugar de cura Casa é um lugar de cura E a minha casa está autorizada E a minha casa está autorizada A mostrar Casa é um lugar de cura E a minha casa está autorizada E a minha casa está autorizada Estão, pois, a luz terá Na minha casa Estão, pois, a luz terá Muito bem! Gostaria mais de aplausos para vocês na noite Um abraço para vocês na noite Um abraço para vocês na noite